Olha eu de novo E eu tentando me explicar Sei que você não aguenta mais Mas tente entender Se fiz alguma coisa errada Não foi por querer Eu estava magoado, amor Quis te ver sofrer Mas sei que estou errado, amor Pois eu amo você Briga comigo agora então Chora, abre o seu coração Mas diz que não vai me deixar Preciso de você pra sempre Vou te amar, amor Não vai embora Briga comigo agora então Chora, abre o seu coração Mas diz que não vai me deixar Preciso de você pra sempre Vou te amar, amor Não vai embora Não vai embora Eu estava magoado, amor E quis te ver sofrer Mas sei que estou errado, amor Pois eu amo você Pois eu amo você Briga comigo agora então Chora, abre o seu coração Mas diz que não vai me deixar Preciso de você pra sempre E vou te amar, amor E vou te amar, amor Não vai embora Não vai embora